Olá, queridos! É muito comum as pessoas falarem isso, um medo absurdo de passar mal em frente às pessoas. Bom, se você está com ansiedade, você está com o seu corpo todo alterado, seu metabolismo alterado, é natural que você, muitas vezes, passe mal, tenha os sintomas em vários lugares, sozinho em casa ou fora também. Agora, tem a questão da fobia social, quer dizer, você provavelmente pode ter mais medo e mais dificuldade de estar junto com as pessoas. E essa fobia social, quer dizer, esse medo de estar em um ambiente social, ele é uma característica, é um transtorno de ansiedade específico que pode ser tratado. Mas vale a pena, primeiro passo, você entender que isso é natural na ansiedade, não é? As pessoas, muitas vezes, têm medo de serem avaliadas pelo outro. É claro que nós somos seres sociais, nós precisamos do apoio e do reconhecimento das outras pessoas, Isso é fundamental para a nossa saúde mental, nossa saúde física, psicológica, nosso relacionamento com a família, com os amigos, no trabalho. Inclusive, é importante você pensar o que me faz ficar bem em vários ambientes, com várias pessoas. Tanto no meu vínculo familiar próximo, vínculo familiar distante, os amigos, os colegas de trabalho. Essas áreas, elas compreendem aí muitos momentos importantes da nossa vida. E se você estiver em pé, em passo com essas áreas, vai diminuir um pouco o medo seu de se passar mal na frente das pessoas em outros lugares. Essa sensação não é boa, mas a primeira reflexão que eu coloco para vocês é O quanto que você tem colocado as suas expectativas na avaliação do outro. Essa avaliação, muitas vezes, ela é boa, é positiva para você, mas como você está ansioso, há uma distorção cognitiva em achar que as pessoas estão te olhando mal, que as pessoas estão te criticando, que elas estão avaliando a sua roupa, o seu jeito de falar, o seu jeito de estar. E, claro, que existem certas situações, por exemplo, se você vai numa festa, num evento, é natural que você esteja ali compartilhando o momento com as pessoas. Às vezes, ficar sozinho também no local público pode ser bom, né? Por isso que eu falo que é importante trabalhar as meditações guiadas, por quê? O que a meditação traz? Um momento aqui e agora com você. E estando bem com você, você pode estar bem em lugares sociais também. Claro que é um processo gradativo, a psicoterapia é o principal, o tratamento para a ansiedade, por isso que eu falo, vocês podem enviar para mim, com certeza, um direct aqui no Instagram, me segue ali, você pode ter meu perfil, eu sempre posto conteúdos também, Dr. Paulo Doutor Almeida, ou também por e-mail, WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Então, todos esses caminhos de divulgação, de comunicação, você pode enviar para mim as suas dúvidas e a gente agendar uma sessão online, onde você vai trabalhar essas diferenças, desafios, essas sensações ruins, mas fica tranquilo, esse é o sintoma comum da ansiedade mesmo, as pessoas ficam muito fragilizadas, vulneráveis com medo. E principalmente os três aspectos do medo. Primeiro, as pessoas com ansiedade acham que realmente alguém lá fora, no ambiente social, vai atacá-las e é perigoso, você está sendo criticada, você pode ser agredida, você pode ser mal interpretada, e aí, esse medo de passar mal na frente dos outros, está ligado? É isso, assim, como que as pessoas vão me ver? As pessoas vão me achar que eu sou doida, que eu sou doida, as pessoas vão achar que eu estou meio fora de mim, do equilíbrio, e como que isso vai repercutir na minha vida social? A sensação de que alguém pode ferir faz muito parte da ansiedade, não só no ambiente social, faz parte da ansiedade como um todo. A ansiedade é muito causada por essa sensação de que alguma coisa muito ruim está vindo acontecer comigo, e essa coisa ruim vai acontecer iminentemente, ou seja, parece que é agora. E o terceiro fator desse medo é a vulnerabilidade, a sensação que eu não posso lidar com esse medo, que vem essa questão que eu coloquei aí na capa do vídeo. O medo terrível de passar mal na frente das pessoas, porque é como se eu fosse vulnerável, eu me sentisse frágil, eu me sentisse impotente, incapaz de lidar com meus sintomas na frente das pessoas. Essa sensação, ela é real, é legítima, e ela é muito difícil mesmo de lidar, mas vale a pena pensar em construir uma alternativa, estratégia mais eficaz do tipo. As pessoas ao redor de mim também são seres humanos que têm dificuldades. Muitas pessoas vivem, convivem com ansiedade também. A gente tem aí mais de 30, quase 40% das pessoas no Brasil e no mundo vivendo sob sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade cada vez mais está sendo um transtorno bem conhecido. E quando você fala disso para as pessoas, você pode ser acolhido. As pessoas podem entender que você está passando mal, com uma tontura, uma vertigem, um enjoo, e às vezes até pensar que alguma coisa fia, alguma coisa que você comeu. Quer dizer, tem estratégias para você lidar se ocorrer de você passar mal na frente das pessoas com sintomas da ansiedade. O principal é, esses pensamentos, ah, eles vão achar que eu sou louco, sou louca, eles vão achar que eu estou muito doente, ou eles não vão entender o que eu estou sentindo. São pensamentos negativos, automáticos, que são também sintomas da ansiedade. O que a gente precisa é construir um pensamento mais produtivo, mais construtivo e mais otimista, que é o que eu falei. Ou seja, quais estratégias que eu vou ter se eu sair numa festa, num evento, ou sair na rua e passar mal? O que eu posso fazer? Eu posso parar um pouquinho e descansar? Eu posso sentar, beber uma água e esperar, lembra que eu sempre falo no canal, aceitar passivamente os sintomas da ansiedade e tentar ficar tranquilo. Não adianta você querer lutar, correr, fugir, ou fazer com que os sintomas não apareçam, porque isso vai aumentar os seus sintomas. Então, quanto mais você ficar tranquilo, aceitar passivamente, bem, estou bem, não estou passando mal de algum problema orgânico, estou passando mal de um problema da ansiedade. Então, eu estou bem. Apesar de estar sentindo sintomas, organicamente, eu dou conta. E aí você pode se recuperar um pouquinho a pouco, porque os sintomas da ansiedade muitas vezes demoram 20, 15 minutos e eles passam. Então, respira, relaxa. Você pode estar concentrando na respiração para você deixar esse sintoma passar, você acalmar e aí você continuar o seu caminho ou o seu evento social que você está fazendo. O que pode ajudar muito é você entender aqui no canal, nas lives, e perceber que esse sentimento é só seu. Várias pessoas que têm sintomas da ansiedade também têm essa mesma sensação, esse medo terrível, medo absurdo de passar mal diante das pessoas. Mas não é o fato só das pessoas, não é do social, é o medo de passar mal também dos sintomas da ansiedade. Lembra? Eu sempre falo aqui, gente, vamos trabalhar no primeiro estágio, você diminuir e chegar a eliminar o medo dos sintomas da ansiedade, porque eles não são graves. Lembrar sempre que você não vai ter um AVC, você não vai ter câncer, você não tem infarto, você não tem nada grave, você não tem um problema de pulmão, nada que é orgânico, médio, nesse sentido. E é claro que isso é muito difícil para as pessoas com ansiedade, porque elas precisam sempre de uma reafirmação, de uma confirmação de que não é nada grave. Então, pessoas muitas vezes estão em tratamento, ou fazendo psicoterapia, vão ao hospital, porque tem sintomas, consultam ao médico, um cardiologista, e o médico fala, olha, tudo bem, está tudo ok para você, os exames estão tranquilos. E isso deixa a pessoa mais tranquila. Cada vez que você entender que é um sintoma da ansiedade, você aceitar que é um sintoma da ansiedade, e você ficar tranquilo, tranquila, você vai diminuindo as suas vidas ao médico, as suas vidas no hospital, porque você já sabe, seus exames estão bem, você tem todos os indicadores do seu corpo estando saudáveis, isso também é uma construção positiva, elaborada da mente. E aí, você fazendo isso, o que faz? Ajuda você a diminuir os pensamentos intrusivos, autodestrutivos, que tanto aparecem para você. Então, essa estratégia também é muito importante você continuar seguindo, ou seja, ah, fiz exames, já fui no hospital, fui no médico, e está tudo ok. Muitas vezes, isso traz mais preocupação, porque a pessoa ansiosa pensa, ah, o médico não descobriu ainda o meu problema, estou com um problema muito grave, que ainda não foi descoberto pela medicina, porque o pensamento ansioso, ele vai nessa corrente, nessa espiral mais negativa, aumentando cada vez mais as sensações pessimistas. mas, à medida que você vai progredindo no seu tratamento, você praticando exercícios do canal, as meditações guiadas, você vai percebendo que é possível você elaborar pensamento mais otimista, mais construtivo. Isso é um treino que você faz na psicoterapia, por isso que eu falo que a importância da psicoterapia, e também com você nas meditações, exercícios do canal, para você ir mudando esse foco, colocando mais energia nas suas soluções, os problemas, e não nos problemas como um todo. É sempre bom, como eu digo aqui, você entender a sua história de vida, porque muitas vezes, o que acontece? As pessoas, os seres humanos, comparam muitas vezes com os outros. Aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, não é? Então, isso é normal. A pessoa ansiosa, isso aumenta. Então, no evento social, você tem uma reunião com a família, ou de negócios, ou de lazer, você tem muitas vezes essa questão da comparação, não é? Você vê o outro como muito mais saudável, muito mais feliz. Como a gente vê nas redes sociais, de repente a pessoa trabalha o dia inteiro, está ralando lá e posta que está feliz na praia. Mas, na verdade, todo mundo tem os seus desafios, ninguém é totalmente perfeito, 100% perfeito. A gente precisa entender que muitas vezes isso, essa comparação, faz com que você fique mais doente no sentido da ansiedade, aumentando a sua ansiedade. E aí vale a pena você comparar com o quê? Com você mesmo. Então, você pode pensar, ah, tá, em tal situação vivida e conta, eu estava com medo de ir nessa festa, nesse evento e consegui, apesar de ter sido difícil, eu estive lá, tive um pouco de sintomas, mas consegui vencer e voltei também. E aí você vai percebendo as suas conquistas, que elas vão aumentando e você ficando mais tranquilo, mais em paz, comparando você na sua história de vida na linha do tempo. Eu, um mês atrás, dois meses atrás, durante o tratamento. É claro, se você não faz tratamento na psicoterapia, se você não está buscando eliminar as causas da ansiedade, fica muito mais difícil. E aí você realmente vai ter os sintomas durante semanas, meses e até anos. Então vai ficar uma comparação sempre naquela assim, ah, quando eu não tinha ansiedade, né? Quando eu não tinha os sintomas, eu era muito mais feliz. Na verdade, você pode perceber que talvez você sempre teve os sintomas e você nunca tinha percebido, só que na fase que você está agora, eles estão piores. Então isso traz mais preocupação ainda. Mas com o tratamento, como eu falo com a psicoterapia, você vai também trabalhando essas mudanças, essas nuances aí e percebendo que você tem crescido, tem se desenvolvido. E gente, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É um processo gradativo, passo a passo. Os sintomas vão caindo lentamente, os hormônios do estresse, eles se entranham nas células e eles não saem rápido. Então precisa ter paciência e tolerância para você também ir melhorando e dar tempo para o seu corpo se recuperar. Para você ficar leve, tranquila e feliz. O que é muito importante, as pessoas com ansiosas tendem a aumentar os pensamentos mais catastróficos. Então a pessoa com ansiedade ela fala, nossa, mas eu estou muito ruim, eu antes podia ir em vários lugares, me sentia bem, agora eu não consigo nem caminhar um pouquinho, fico fatigado, fico cansado, cansada, eu não aguento muitas vezes muitas pessoas ao redor porque já começa a suar frio, a ter tontura, a ter vertigem e antes isso não acontecia. E aí você fica com uma comparação muito negativa com você pesando mais a catastrofização, a dramatização. Mas se você pensar, muitas vezes, é comum isso, às vezes você vai num evento, mesmo que você não tenha ansiedade, você não sente bem. Então você vê que as outras pessoas também podem vivenciar essas sensações de não estarem bem e mesmo não tendo ansiedade. No caso da ansiedade, ela grava esse pensamento. Por isso a gente tem que você estar atento, acompanhando a forma de você estruturar os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque aí você vai tendo mais liberdade para falar assim, não, tudo bem, hoje eu não passei mal, ontem eu passei e amanhã talvez eu possa passar ou não. E aí eu vou dar tempo para o meu corpo recuperar dos eventos que eu participei, vou valorizar aquilo que eu já fiz, valorizando os meus pontos fortes, os recursos que eu tenho, como que eu me relaciono bem com as pessoas ou também, se eu não me relaciono bem, tudo bem, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Essa relativização, essa flexibilidade do pensamento vai te ajudar a ficar mais leve e tudo que a gente quer na ansiedade é leveza, sabedoria, leveza para você realmente desfrutar da vida com qualidade. Agora, não tem perfeição, você não está aí numa situação terrível e as outras pessoas estão em uma situação maravilhosa, não, todo mundo tem os seus desafios na vida, mesmo em países mais desenvolvidos ou não, cada um tem a sua luta para viver e você não está sozinho nessa luta, estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, buscando estarmos bem, buscando a felicidade, buscando o bem-estar e nós vamos conquistar. Agora, isso não significa que você vai ser feliz o tempo todo. Então, essa relatividade, essa flexibilidade de pensamento, ela é fundamental para aliviar um pouco as suas tensões e você ficar mais leve, mais tranquilo, feliz, sem medo, em paz, que é tudo que a gente quer, né? Felicidade, paz, medo interior, independente da situação que está acontecendo lá fora. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha aí, clica no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, por favor, assina aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, dos amigos, no Facebook e outras redes sociais para a gente ajudar a crescer o canal e aumentar essa amplitude dessa notícia boa. Um grande beijo e até o próximo vídeo.